Em tempos de crise, os donos de imóveis estão ignorando o índice de reajuste dos aluguéis aqui na região. Tem muita gente mantendo o mesmo valor com medo de perder o locatário. Você sabe o que é o IGPM? É o Índice Geral de Preços Mercado usado no reajuste de contratos dos aluguéis. É com ele que os donos de imóveis conseguem ter uma base do preço que podem cobrar de um inquilino. A alta acumulada passa dos 8% no último ano. E está difícil. Quando os donos dos imóveis dizem que vão aumentar o preço do aluguel, aí não tem mais condições. A dona Maria, por exemplo, já pensa em deixar essa casa, porque o aluguel está muito caro. A dona Maria é ajudante de costureira em Birigui, no noroeste paulista, e ganha 500 reais por mês para sustentar a casa e os dois filhos de 13 e 16 anos. Só de aluguel, ela paga 450 reais. Vamos, estamos pedindo aí, né, já trabalhando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vamos juntando e vamos pagando aluguel, né? Porque tem que pagar, porque eu tenho uma responsabilidade com a senhora, né? Ela é muito boa para mim. Então eu vou sair porque está caro mesmo, quase 150. E para mim está pesando o meu orçamento. Essa situação tem se tornado cada vez mais comum na região. Nesta imobiliária em Aracatuba, pelo menos um inquilino procura o local toda semana para trocar o imóvel por outro mais barato. Fora isso, existem os condomínios verticais que, por conta do condomínio estar um valor muito alto, que são geralmente os prédios mais antigos, né? O aluguel baixou. Então, para o proprietário não ficar bancando um condomínio caro mês a mês, ele prefere baixar bem o valor do aluguel para que ele se livre dessa despesa. E claro, a mudança de comportamento também teve reflexos no bolso de quem aluga os imóveis. Mesmo diante do reajuste dos aluguéis, eles decidem não repassar o valor atualizado aos inquilinos. O Antônio está nessa lista. Mais de três anos que eu não faço reajuste de nenhum imóvel meu, por motivo que a crise que nós estamos passando hoje é compatível. E eu acho que é muito melhor você ter o inquilino na residência, morando no imóvel, e não ter o reajuste. Para que ele não possa sair e você, um imóvel desocupado, é prejuízo dobrado.